Quando a receita é boa, a gente sempre repete. Anota aí os ingredientes. Mistura tudo e reserve. Tá. Com a cara boa, hein? Será? Será? Tô pronto. Delícia. Com muita nordestina, né? Tá com botar no forno? Agora é só esperar a nova temporada Amor de Cozinha sair quentinha do forno. Amor de Cozinha. Nova temporada. Dia 25, 8 da noite.